Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Alguém morre azul, azul é santo e ovo que está, Amém.